PING FON Hoje, PING FON vai brincar com a família do bebê tubarão. PING FON mergulha até o fundo do mar. A família tubarão não está em casa. Hã? Onde eles estão? Bebê tubarão, cadê você? Pra onde eles foram? Ah, o bebê tubarão deixou um recado pra PING FON. PING FON, estamos brincando de esconde-esconde. Venha nos achar. Vamos procurar a família tubarão juntos. Vamos achar o papai tubarão. Você já viu um tubarão de calda azul? Você já viu um tubarão de calda azul? Ah, ali está ele. Não, eu sou um leão marinho. Quer ouvir eu tocar violino? Hum, será que é o papai tubarão? Oi, PING FON, você quer brincar comigo? Era um golfinho. Vamos procurar o papai tubarão de novo. Ah, acho que encontrei o papai tubarão. Isso mesmo, sou eu, o papai tubarão. Papai tubarão, tubarão. Vamos procurar a mamãe tubarão. Você já viu um tubarão de calda rosa? Você já viu um tubarão de calda rosa? Ah, PING FON! Seria melhor se você fosse um príncipe. Opa, desculpa, sereia. Vamos procurar a mamãe tubarão de novo. E você é... Muito bem, PING FON! Você me achou! Mamãe tubarão, dududududududubarão. Tem mais uma calda rosa. Quem será? Ei! Eu podia ter te enganado, PING FON! Era você, Estrela do Mar. Você não me enganou. Vamos procurar a vovó tubarão agora. Você já viu um tubarão de calda laranja? Você já viu um tubarão de calda laranja? Existem dois tipos de cauda. Uma é uma cauda dupla. E a outra é uma cauda tripla. Qual dessas é a cauda da vovó tubarão? Ah, a cauda da vovó tubarão é essa. Você me achou, PING FON! Muito bem! Vovó tubarão, dudududududududubarão. Então de quem é essa cauda? É minha! Eu sou o Logostim! Agora vamos procurar o vovó tubarão. Você já viu um tubarão de calda verde? Você já viu um tubarão de calda verde? Ah, ali está o vovó tubarão. Como você ousa me tocar. Eu vou te envenenar. Minha nossa! A água viva vai me envenenar. O que eu faço? Ei! O que você está fazendo aqui? Na-na-nada. Uau! Ainda bem que o vovó tubarão nos ajudou. Obrigado, vovó tubarão. Não foi nada. Só fiz o que era certo. Vovó tubarão, dudududududududududubarão. E agora temos que encontrar o bebê tubarão. Você já viu um tubarão de calda amarela? Você já viu um tubarão de calda amarela? Você está aí? Hum, não tem ninguém aqui. E que tal por aqui? Também não tem ninguém. Bebê tubarão, cadê você? Ou talvez aqui. Ahá! Achei você! Sabe, eu podia ter me escondido melhor. Bebê tubarão, mamãe tubarão, vovó tubarão, papai tubarão e vovô tubarão. Nós achamos todo mundo da família tubarão. Muito bem, Pinfon! Agora vamos começar a festa. Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão. Me pergunto quem virá para o hospital hoje. Ah, acho que alguns amigos doentinhos chegaram. Essa não. Todos parecem muito doentes. Devemos tratá-los rapidamente. Então sigam-me, pessoal. Primeira paciente. Mamãe Tubarão, entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu queimei a mão com água quente. Au, quente! Você se queimou com água quente. Ai, au, ai, au. Está doendo muito. A barbatana está ficando mais inchada. Enfermeiro, por favor, prepare-se para o tratamento. Amigos, vamos trabalhar juntos para ajudar a mamãe a se sentir melhor. Mamãe Tubarão, está doendo muito. Vamos cuidar de você para que se sinta melhor. Primeiro, vamos resfriá-la colocando debaixo de água corrente. Ahn? Tem dois chuveirinhos. Qual deles devemos usar? O primeiro? O segundo? Certo! Vamos tentar com o segundo. Ahn? Por que a água não está saindo? Ai, minha nossa! Isso me assustou! Ahn? Era uma cobra horripilante! Desculpa, mamãe Tubarão. Vou cuidar de você do jeito certo. Ufa! Que alívio! A barbatana da mamãe Tubarão parou de inchar. Agora vamos passar pomada na bolha. Ai! Au, au! Essa não! Está doendo muito. Aguenta firme. Uau! A bolha diminuiu! Para terminar, vamos enfaixar a ferida para ela não piorar. Amigos, que cor vocês gostam? Laranja? Certo! Pronto! Mamãe Tubarão, você foi corajosa. Não vai doer mais. Mamãe Tubarão, juru, juru, juru. Não vai mais, juru, juru, juru. Sentir dor, juru, juru. Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigada! Estou feliz que você melhorou. Tenha cuidado com a água quente para não se ferir de novo. Segundo paciente, Pinkfong. Entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu tropecei nos brinquedos e caí. Ai! Parece que você está com um corte no joelho. Ai, ai, arde. Está doendo muito. Amigos, vamos cuidar do Pinkfong rápido para que a ferida não piore. Aguenta aí, Pinkfong. Vou te ajudar a se sentir melhor. Amigos, vamos limpar a sujeira ao redor da ferida primeiro. Ai, isso arde. Tudo limpo. Ah, você se saiu muito bem. Vamos passar um pouco de pomada. Uhul, a ferida está quase curada. Para terminar, que tal colocarmos um curativo bonito? Pinkfong, qual curativo você vai querer? Ah, eu quero um curativo de dinossauro. Uau! Pinkfong está recuperado. Pinkfong, duro, 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 você está duro, 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 recuperado. Duro, 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 tratamento finalizado. Obrigado, amigos. Agora posso me divertir. Estamos felizes que o Pinkfong está melhor. Terceiro paciente, papai tubarão, entre, por favor. Onde está doendo o que te traz aqui? Tosse, tosse, Sniff. Meu nariz está escorrendo. Que frio. Acho que você está resfriado. Treme, treme, frio, frio. Amigos, vamos começar o tratamento para que o papai tubarão se sinta melhor. Vamos usar um termômetro para ver a temperatura primeiro. Essa não, você está com febre alta. Vamos abaixar a temperatura do papai tubarão rápido. Vamos nos livrar da meleca amarela agora. Monstros de meleca pegajosa. Vamos nos livrar dos monstros de meleca depressa. Uau, todos os monstros se foram. Enfermeiro, você é o melhor. Papai tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar da garganta inchada do papai tubarão. Essa não, são vírus maus. Vamos derrotar os vírus maus aplicando remédio. Uhul! Os vírus se foram. Para terminar, você vai tomar uma injeção e o seu tratamento acabou. Enfermeiro, por favor, prepare a injeção. Espera, acho que já me sinto melhor. Não se preocupe, papai tubarão. O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer. É só uma picadinha. Picadinha? Uau, já acabou! Hã? Não doeu nem um pouquinho? Papai tubarão, duro, 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 você está, duro, 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 bem saudável, duro, 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 duro. Tratamento finalizado! Me sinto melhor agora que o resfriado passou. Estou feliz que todos melhoraram. Obrigado, doutor e enfermeiro! Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje. Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima. Tchau! Ah, ladrões! Policial Pink Pong chegou! Qual é o problema? Ladrões vieram aqui. Todo o meu dinheiro sumiu. O meu ouro e as pérolas sumiram. Os meus livros sumiram. A minha comida também. E os meus brinquedos. Todos os meus brinquedos sumiram. Hum, tenho certeza que isso foi feito pela família Tubarão de Ladrões. Família Tubarão de Ladrões? Sim, a família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite. Os membros da família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar. Devemos capturá-los e colocá-los na prisão. A família Tubarão de Ladrões é assim. Hum, eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver. As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus. Você tem razão. E eles têm listras assim. Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los. Amigos, por que vocês não capturam a família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões Ladrões maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês. Amigos, vamos procurar a mamãe Tubarão Ladra primeiro. Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas. Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão Ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a mamãe Tubarão. Estou procurando a mamãe Tubarão Ladra também. Vamos olhar juntos de novo. Era a mamãe Tubarão verdadeira. Me desculpe. Vamos sentar de novo. Hum, onde está a mamãe Tubarão Ladra? Ah, aqui está ela! Ah! Parada aí, mamãe Tubarão Ladra! Essa não, eu fui pega! Por favor, me deixem ir. Não farei isso de novo. Vou devolver todo o dinheiro que roubei. Não gosto de ficar na cadeia. Amigos, fiquei sabendo que o papai Tubarão Ladrão aparece bastante aqui. Vamos dar uma boa olhada juntos. Lembrem-se, ele tem listras azuis e pretas. Você já viu um tubarão ladrão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo. Eu acho que o papai Tubarão Ladrão é um tubarão ladrão aqui. Ele está aqui. Hum, só vejo peixes listrados aqui. E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho. Também não vejo o papai Tubarão Ladrão aqui. Eu acho que o papai Tubarão Ladrão não está aqui. Vamos olhar em outro lugar. Ah, vocês viram o papai Tubarão Ladrão? Ah, é mentira. Eu não vejo ele. O quê? Vocês viram o papai Tubarão Ladrão? Onde? Eu te achei, papai Tubarão Ladrão. Bom trabalho, amigos. Abra essa porta agora mesmo. Estou cansado de ficar na cadeia. Algo parece estranho. Tenho certeza que tem um Tubarão Ladrão se escondendo aqui em algum lugar. Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó Tubarão Ladra por aqui. Ela tem listras laranjas e pretas. Ok? Você já viu um Tubarão Ladrão de cauda listrada? Já viu um Tubarão Ladrão de cauda listrada? Eu te achei, listras laranjas e pretas. Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não. Desculpa, Tigre. Mais uma vez. Tem uma cauda se movendo ali. Listras laranjas e pretas. Tenho certeza que a vovó Tubarão Ladra. Eu te achei, vovó Tubarão Ladra. Ah, você me achou. Foi bem fácil dessa vez. Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor. Acho que o Bebê Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar. Vamos achar o Bebê Tubarão Ladrão. Precisamos procurar listras amarelas e pretas. Você já viu um Tubarão Ladrão de cauda listrada? Já viu um Tubarão Ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete. Ahá, vocês querem atrair o Bebê Tubarão Ladrão com sorvete? Ok, boa ideia, amigos. Hum, sorvete delicioso. Eu vou tomar tudo. Sorvete? Sorvete é o meu. Saiam da minha frente. Te peguei. Ah, essa não. Ah, mamãe, papai. Muito obrigado, amigos. Capturamos o Bebê Tubarão Ladrão graças a vocês. Ping Pong, Ping Pong. Ah? Ping Pong, tem coisas estranhas boiando no oceano aqui. Venha dar uma olhada agora. Ok, vou agora mesmo. Oh, o que é tudo isso? Acho que o vovô Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar. Ping Pong, amigos, por favor, deem uma boa olhada. Ok, vamos sim. Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui. Não deviam jogar lixo em qualquer lugar. Vamos recolher. Hum, eu não acho que... O vovô Tubarão Ladrão está aqui. Vamos nos mover com cuidado. Vamos capturar quando chegar no três. Um, dois, três. Te peguei! O vovô Tubarão Ladrão foi capturado. Ah, estou falando. Me deixem em paz. Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar. Por que estão fazendo isso? Abram essa porta. Nos deixem em paz. O vovô Tubarão Ladrão é o vovô Tubarão Ladrão. O vovô Tubarão Ladrão é o vovô Tubarão Ladrão. Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos. Vocês merecem esse castigo. Sim! Sua família é tubarão de ladrões malvada. Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo. Obrigado, policial Ping Pong. Sim, obrigado, Ping Pong. Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta. Sem problemas. Eu só estava fazendo o meu trabalho. O quê? Pink Pong Ladrão? Capturem o Pink Pong Ladrão! Uau! É a família D dos Tubarões! Bebê Tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê Tubarão, tru-turu, Tubarão, tru-turu, Tubarão, tru-turu, Tubarão Mamãe, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe, tubarão, 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 tubarão Papai, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos, tubarões Mexe, 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 família de dedos Olá, bebê tubarão! Oi, amigos! Que atividade divertida devemos fazer hoje! Ah, nossa! Olha! Tem um baú de tesouro! Me pergunto o que tem dentro? Vamos abrir! Uau! Tantos ovos coloridos! Hum... Me pergunto de quem são esses ovos? Vamos dar uma olhada nesse ovo primeiro! Uau! Parece que era um ovo de dinossauro! Se é um dinossauro com uma crista amarela como uma galinha... Ahá! Um galimimo! Uau! Você é muito rápido! Galimimo, duru-duru-galimimo, duru-duru-galimimo, duru-duru-galimimo Uau! O galimimo tubarão chegou em primeiro! Sabia que você chegaria! Parabéns, galimimo tubarão! Todos eles devem ser ovos de dinossauro! Qual ovo devemos dar uma olhada agora? Uau! Tem três fortes e afiados chifres! Amigos, vocês sabem que dinossauro é esse? Vocês estão certos! É um triceratops forte e poderoso! O bebê tubarão só tem comido grama desde que se tornou um triceratops! É porque eles são herbívoros! É gostoso? Que dinossauro devemos nos tornar agora? Qual dinossauro tem uma cabeça dura e densa? Isso mesmo! Um paquicefalossauro das cabeçadas! Paquicefalô, duru-duru-duru-sauro! Duru-duru-duru-paquicefalô, duru-duru-duru-sauro! A cabeça é muito forte! Incrível! Chegamos no último ovo de dinossauro! Você não acha que é um dinossauro assustador, acha? Oh, estou com medo! É o tiranossauro Rex, o rei dos dinossauros! Pessoal, corre! Tiranossauro, duru-duru-duru-tiranossauro, duru-duru-duru-tiranossauro, duru-duru-duru-tiranossauro! O tiranossauro tubarão está indo atrás dos peixes! Galimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim foi se transformar em dinossauros. Você se divertiu? Vamos nos transformar em mais coisas divertidas na próxima. Tchau! Pinkfong vai nadar com a família Tubarão hoje. Vamos seguir Pinkfong até o mar. Amigos, nos ajudem! Hã? É a vovó e o vovô Tubarão. O que aconteceu? Na noite passada, alguns macacos piratas levaram a mamãe Tubarão, o papai Tubarão e o bebê Tubarão para a selva. Se não o salvarmos agora, minha família estará em grande perigo. Por favor, salve a nossa família. Essa não! Pinkfong, amigos, vamos procurar a família Tubarão na selva. Vamos procurar a mamãe Tubarão primeiro. Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Ah! Tem uma cauda rosa mexendo ali. De quem pode ser? Estava tentando pegar alguns peixes, mas perdi eles por sua causa, Pinkfong. Era um flamingo. Desculpa. Hum... Será que é a mamãe Tubarão? Oi, Pinkfong! Essa é a minha orelha! Era uma elefanta rosa. Cadê a mamãe Tubarão? Ahá! Encontrei a mamãe Tubarão! Isso mesmo! Eu sou a mamãe Tubarão. Obrigada por me encontrar. Acho que o papai Tubarão está por aqui. Podem me ajudar a encontrá-lo? Claro! Vamos procurar o papai Tubarão agora. Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Hum... O papai Tubarão deve estar aqui por perto. Amigos, eu vi duas caudas azuis aqui. Qual delas é a do papai Tubarão? Essa? Vamos chamar o papai Tubarão juntos. Papai Tubarão! Você está aqui? Isso mesmo, amigos! Agora podem me ajudar a descer da árvore. Hum... Como podemos ajudar o papai Tubarão a descer da árvore? Eu te ajudo! Muito obrigado, pessoal! Mamãe, papai Duduru, Dudu, Dudu Tubarões Duduru, Dudu Aqui estão Duduru, Dudu Aqui estão Uau! Vamos procurar o bebê Tubarão agora? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Ah! Quem será? Sou a Chita! Vou mostrar como sou rápida! Uau! Que incrível! Hum... Onde o bebê Tubarão pode estar? Ah! Encontramos o bebê Tubarão! Haha! Eu finalmente capturei o Pinkfong! Iuuu! Uhul! Vou fazer uma grande festa com os meus amigos hoje à noite! Essa não! Será que alguém pode nos ajudar? Ah! Tem uma cauda brilhante bem ali! Pinkfong tente puxar aquela cauda! Você está aprontando de novo, macaco pirata! Ah! É o leão! O rei da selva! Ufa! Foi por pouco! Muito obrigado, senhor leão! Muito obrigado, amigos! Sem problemas! Peço perdão pela atitude dos macacos! Desculpa! Vou dar uma bela bronca nos macacos! Bebê Tubarão! Tchuru Tchuru Tchuru! Tubarão! Tchuru Tchuru! Tchuru Tchuru! Aqui está! Tchuru Tchuru! Aqui está! Uau! Mamãe Tubarão, Papai Tubarão e Bebê Tubarão! Todos eles voltaram para o mar! Muito bem, amigos! Pink Fong! Amigos! Graças a vocês, a nossa família conseguiu voltar para o mar! Obrigado, Pink Fong! Obrigado, amigos! Bom trabalho, amigos! Agora vamos nadar! Bebê Tubarão! Tchuru 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 Tch Tubarão Vou, vou! Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge, é! Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim, é o fim, é o fim Ah, eu dormi bem! Oi amigos, ontem foi dia das bruxas Então eu saí pra pegar doces com a minha família Olha, peguei vários doces coloridos e chocolates Vou guardar isso pra depois e vou comer isso hoje Minha nossa! Ah, vocês me assustaram, o dia das bruxas foi ontem Por favor, parem agora Mamãe, papai, o que estão fazendo? Ah, foge, foge! Amigos, eu acho que minha família virou zumbi de verdade Preciso pedir ajuda Pinkfong, por favor, ajuda! Minha família virou zumbi Bebê tubarão, fiquei sabendo que o vírus zumbi está se espalhando pelo mar Eu tenho quatro comprimidos Vou enviá-los para você Irei mandar assim que eu conseguir Tome cuidado Tá bom, obrigado Pinkfong Ah, é o remédio que o Pinkfong mandou Eu preciso dar isso pra minha família pra que eles possam voltar ao normal Amigos, podem me ajudar? Ah, mamãe! Eu tô com muito medo O lugar favorito da mamãe é o quarto Então vou procurá-la por aqui Você já viu a mamãe tubarão De cauda rosa Você já viu a mamãe tubarão De cauda rosa Ah, uma cauda rosa! É a mamãe? Não me toque Ah, até a sereia virou um zumbi Vamos procurar pela mamãe de novo Ah, eu vejo uma cauda rosa aqui também Mamãe? Ah, mamãe, por favor, saia dessa! Aqui, toma um remédio Ah, 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 ah Brooklyn? O que aconteceu? Todos os nossos parentes viraram zumbis por causa do vírus zumbi Você só voltou ao normal graças a esse remédio Ai, obrigada, Brooklyn Vamos resgatar os outros membros da nossa família Hmm, Brooklyn, vou dar uma olhada no banheiro Se você achar os outros membros da família, me chama, tá bom? Tá bom, mamãe Hmm, agora onde o papai pode estar? Papai? Ah! Amigos, acho que o papai tubarão está aqui em algum lugar Vamos procurá-lo juntos Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Papai, você está aqui? Fome! Fome! Ah! Como é isso? Ah! 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 Não, Elliot, Raven, me assustou Não! Ah! 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 Aham! Ah! 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 stewards slide Por que estou aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi. O Brooklyn nos salvou com um remédio. Minha nossa. Muito obrigado, Brooklyn. É graças ao remédio que o Pinkfong me deu. Mas preciso ajudar a trazer de volta os outros amigos do mar. Acho que alguém está indo lá fora. Acho que é a vovó e o vovô Tubarão. Rápido, vamos segui-los. Vovó! Vovô! Para onde é que eles foram? Ah! Vovó! A vovó está se escondendo atrás das abóboras. Amigos, por favor, nos ajudem. Nos avisem se virem a vovó Tubarão. Você já viu a vovó Tubarão? De calda laranja. Você já viu a vovó Tubarão? De calda laranja. Vovó, você está aqui? Ah, não acho que ela está aqui. Então, e quanto aqui? Aqui não. Onde ela pode estar? Brooklyn, jogue o remédio. Ai, minha cabeça. Vovó, você está bem? O que está acontecendo aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi. E o Brooklyn nos salvou. Ai, nossa. Obrigada, Brooklyn. Mas onde está o vovó Tubarão? É a voz do vovó. Nós vamos ver. Por favor, fique aqui. Não? Eu vou achar o vovó Tubarão. Brooklyn, venha comigo. Ok, vovó. Brooklyn, vamos achar o vovó Tubarão e fazer ele voltar ao normal. Ok, vamos procurar por ele. Você já viu o vovó Tubarão? De calda verde. Você já viu o vovó Tubarão? De calda verde. Vovó, você está aqui? Hum, como ousa bater na minha porta? Ah, este velho Capitão Gancho Mal continua malvado como sempre. Ah, eu acho que é o vovó. Ah, onde? Por aqui? Vovó, por favor, saia dessa. Brooklyn, jogue o remédio. Ok. Essa não. Eu joguei muito longe. Brooklyn! Mamãe, papai, o que eu faço? Eu perdi o remédio. Ah, essa não. Acho que devemos acalmar o vovó Tubarão primeiro. Sai dessa, vovó. Somos nós, a família Tubarão. Essa não. O meu vovó. O que eu faço? Ah, é? Isso mesmo. Vovó Tubarão, por favor, tome isso. Vovó. Vovó, por que você não nos reconheceu? Me desculpem. Todos estão bem? Sim, estamos todos bem. A propósito, o Pinkfong achou bastante remédio. Sim, rapidamente achei o remédio para ajudar os meus amigos do mar. Muito obrigada, Pinkfong. Vamos ajudar todos os nossos amigos do mar? Sim, isso parece ótimo. Estão todos prontos? Vamos jogar quando chegar no três. Um, dois, três. Todo mundo voltou ao normal. Estão feliz que todos estão de volta seguros. Todos vocês passaram por muita coisa. Vamos para casa descansar e comer algo delicioso. Isso parece ótimo. Amigos, vocês se esforçaram muito hoje. Vamos entrar e descansar um pouco. O bebê tubarão está nadando pelo mar. O que o bebê tubarão deveria fazer hoje? Hã? O que é isso? Hã? Para onde está indo? Bebê tubarão, você está bem? Amigos, vamos seguir juntos. Bebê tubarão, o bebê tubarão tem manchas pretas como uma guepardo. Guepardo tubarão, o bebê tubarão tem manchas pretas como uma guepardos. Você está ótimo! Guepardo, tubarão, duru-duru, guepardo, tubarão, duru-duru, guepardo, tubarão. Guepardos são mais rápidas do que leões e tigres. Guepardos são animais muito legais. Guepardos são animais muito legais. Guepardos são animais muito legais. Zebra, tubarão, duru-duru, zebra tubarão, duru-duru, zebra tubarão, duru-duru, zebra tubarão. Oi, zebra! Prazer em conhecê-la. Você já viu uma zebra-tubarão antes? Ah! Assustamos a zebra! Desculpa! Ahn? Essa estampa é de quem? Uau! O bebê-tubarão tem pintas marrons como uma girafa! Girafa, tubarão, duru-duru, girafa, tubarão, duru-duru, girafa, tubarão, duru-duru, girafa, tubarão! Girafas têm pescoços bem compridos pra que elas alcancem comida lá no alto. Isso mesmo, bebê-tubarão! Você não tem um pescoço longo, mas você é um ótimo caçador porque nada bem! Hmm... O que pode ter na última caixa? Uau! O bebê-tubarão está com penas elegantes de pavão! Pavão, tubarão, duru-duru, pavão, tubarão, duru-duru, pavão, tubarão, duru-duru, pavão, tubarão! Uau! Parece que tem um leque colorido na cauda do bebê tubarão! Que lindo! Guepardo, tubarão, duruduru, zebra, tubarão, duruduru, girafa, tubarão, duruduru, pavão, tubarão! Uau! Transformar em estampas de animais foi muito legal! No que vamos nos transformar da próxima vez? Mal posso esperar! Até a próxima! Tchau! Uau! Eu acabei! Eu fiz um castelo de areia! Eu tô com muita fome! Eu deveria ir pra casa agora! Cheguei! Você se divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia e um túnel! Uau! São os meus favoritos biscoitos de peixe! Eu vou experimentar! Espera, bebê tubarão! Lave as mãos antes de comer! As suas mãos estão cheias de germes! Mas eu não quero! Eu quero comer! Só um, por favor! Vamos! Eu vou com você! Não! Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui! Você já viu um tubarão? De calda amarela! Você já viu um tubarão? De calda amarela! Esse é o bebê tubarão? Oh! É a pasta de dentes! Hmm... O bebê tubarão se escondeu aqui? Oh! É um secador de cabelo que solta ar! Oh! Para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão! Bebê tubarão! Hmm... Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, se você não lavar as mãos, os germes maus podem entrar no seu corpo e te deixar doente! Vamos cantar juntos e nos divertir enquanto lavamos as mãos! Lave as mãos! Durududuru! Com sabão! Durududuru! Bem limpinhas! Durududuru! Lave as mãos! Uau! Mamãe, isso é divertido! E as minhas mãos estão limpas agora! Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh! Bebê tubarão! Acho que você precisa lavar o rosto também! Lavar o rosto? Não! Eu não quero lavar o rosto! Oh! Bebê tubarão! Bebê tubarão, você pode sair por um segundo? Ahn? Ele deve estar por aqui! Você já viu o tubarão de cauda amarela? Você já viu o tubarão de cauda amarela? Consigo achar o bebê tubarão facilmente! Aí está você! Ah! Era um pato amarelo! Eu te achei! Meu bebê tubarão! Pai, eu não quero lavar o rosto! Mas é tão refrescante lavar o rosto! Eu te ajudo! Lave o rosto duro, 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 com sabão, duro, 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 bem limpinho, duro, 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 lave o rosto! Uau! Hahaha! Qual é a sensação, bebê tubarão? Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim! O meu rosto está mais bonito! Hahaha! Por que você não toma banho para ficar mais limpo? Você está com muita sujeira no corpo também! Eu não gosto de tomar banho! Minha nossa! Desculpa, vovô! Foi sem querer! Bebê tubarão, você está com bastante sujeira no corpo! Assim que você entrou, a água ficou turva! Por que você não lava o corpo com sabão? Ah, eu não gosto de tomar banho! Bebê tubarão, me siga! Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira! Ah, aqui está a esponja que perdi! Bebê tubarão, vamos lavar com sabão aqui! Tomar banho, duro, 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 com sabão, duro, 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 tudo limpinho, duro, 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 Tomar banho! Uhul! Hahaha! Bebê tubarão, você está muito mais limpo! É, me sinto renovado! Foi divertido! Essa não! Bebê tubarão, acho que você precisa escovar os dentes! Vamos nadar para lá! Vovó! O bebê tubarão está aqui! Hã? Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos! Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Eu estou aqui! Hã? Onde? Eu não te vejo! Estou aqui! Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente! O que vocês acham? Bebê tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, bebê tubarão, olha aqui! Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes e se livrar dos germes! Então, nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos! Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes! Com a escova! Escova, escova! Escove os dentes! Uau, bebê tubarão, você está tão limpo! Sério? Ah, é tão refrescante! Lave as mãos! Duruduruduru com sabão! Duruduru bem limpinhas! Duruduru lave as mãos! Lave o rosto! Duruduru com sabão! Duruduru bem limpinho! Duruduru lave o rosto! Vamos tomar banho! Duruduru com sabão! Duruduru bem limpinho! Duruduru vamos tomar banho! Escove os dentes! Duruduru com a escova! Duruduru escova, escova! Duruduru escove os dentes! Uau! Estou tão brilhante e limpo! Bebê tubarão, você está bem limpinho! Você pode comer biscoitos agora que suas mãos estão limpas! Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso e escovar os dentes de novo depois! Que sujeira! É hora do banho! Mane o corpo! Male o cabelo! Chua! Chua! É tão bom! Lave o corpo! Lave o cabelo! Bolha! Bolha! É tão bom! Olha! Eu tenho barba! Enxágue o corpo! Enxágue o cabelo! Chua! Chua! É tão bom! Um! Molhar! Molha! 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 Dois! Lavar! Lava! 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 Três! Enxaguar! Enxágue! 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 Atchim! Não esqueça de enxaguar o rosto! Banho! Banho! É tão bom! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube! Tchau, 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 tchau Obrigado.